Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar. Histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar. Encheu o coração de paz tão infinita, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, e em casa de Simão. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez Mas foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor E no meio de ladrões pôs de Deus E no meio de ladrões pôs de Deus Esqu蠢 quaria é mais E no meio de ladrões pôs de Deus Abena aí Abena aí Abena aí Abena aí Onde aubra Eu sou eu Em riva ao mar se apresentou um jovem galileu Nessem podia imaginarem que se pudesse amar no modo que ele amava a sua maneira de conversar tocava presto o coração de quem o escutava o chamavam Jesus de Nazareth e falavam de ele em todas as cidades no seu olhar no seu mente no seu coração ele tinha tanto amor su aquela spiaggia em alto mar em riva ao fiume a casa de Zaccheo e falavam Jesus de Nazareth e falavam seduto ao poço diventava lo chamavam Jesus de Nazareth e falavam de ele em todas as cidades no seu olhar no seu olhar no seu olhar no seu olhar no seu coração un bruto giorno giorno del male fu trascinato di peso in tribunale nessuno mai potrà sapere per quali colpe sue lo volerò accusare la sua giustizia la sua onestà la sua onestà preoccupava già chi allora comandava ammazzarono Jesus de Nazareth e schernito fra due ladri lui morì per noi ma anche oggi si ha paura di quel cuore che aveva tanto ammor una mañana cerca del mar apareció un joven galileo nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba era sencillo al conversar llegaba al corazón de quien lo escuchaba y su nombre era Jesus de Nazareth y su fama se esparció todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador en esas playas en ese mar en ese río en casa de saqueo en los caminos bajo aquel sol el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina sus expresiones su caridad enchi en el corazón de una fuerza divina y su nombre y su nombre era Jesús de Nazareth y su fama se esparció todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador en esos valles en ese hogar en ese pozo en casa de Simón en ese monte al atardecer el mundo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo nadie sabía cuál era el mal que el crimen cometió cuál era su pecado su claridad al denunciar minó la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazareth y en medio de ladrones él murió en la cruz pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecado en el mundo y en medio a ese Jesús que amaba sino a ese Jesús que amaba en el mundo y en medio a ese Jesús se llama que amaba que amaba que amaba de la vida un cierto día À beira-mar apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar Naquele rio em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol O povo a escutar histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua Em plena rua, naquele chão Naquele poço, em casa de Simão Naquela réua, no entardecer O mundo viu, naquele chão, naquele chão Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem galileu Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Deixeu na posição De alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Um certo dia Em riva ao mar Se apresentou Um jovem galileu Nessun poteva Imaginare Que si potesse amare Nel modo que ele amava La sua maniera Di conversare Toccava presto il cuore Di chi lo ascoltava Lo chiamavano Gesù Di Nazaré E parlavano Di lui In tutte le città Nel suo sguardo Nel suo volto Nel suo cuore Aveva Tanto Amor Su quella spiaggia In alto mare E priva Riva Il fiume A casa Di Zaccheo Per Perdermi le strade Sotto Quel sole La gente La gente resta lì Atenta Ad ascoltare Parlando Parlando Salva Semplicità Ma pace Verità A tutti Lui Donnava Lo chiamavano Gesù Di Nazaré E parlavano Di lui In tutte le città Nel suo sguardo Nel suo volto Nel suo cuore Aveva Tanto Amor Sul prato In fiore Di primavera Seduto Seduto al pozzo A casa Di Simone In quel villaggio In quella sera La gente Ritrovò In lui La pace Vera Con dolce Gesto Lui Perdonava E il vecchio Nel suo cuore Bambino Lo diventava Lo chiamavano Gesù Di Nazaré E parlavano Di lui In tutte le città Nel suo sguardo Nel suo volto Nel suo cuore Aveva Aveva Tanto Amor Un brutto giorno Giorno del male Fu trascinato Fu trascinato Di peso In tribunale Nessuno mai Potrà sapere Per quali colpe sue Non vogliono Non vogliono accusare La sua giustizia La sua onestà Preoccupava già Che allora Che allora Comandava Ammazzarono Gesù Di Nazareth E scarnito Fra due ladri Lui morì Per noi Anche oggi Si ha paura Di quel cuore Que aveva Tanto Amor Un certo dia Abrir a mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém podia Imaginar Que alguém Pudesse Amar Do jeito Que ele Amava Seu Jeito Simples De Conversar Tocava O coração De Quem O Escutava E Seu Nome Era Jesus De Nazaré Sua Fama Se Espalhou E Todos Vinham Ver O fenômeno Do Jovem Pregador Que tinha Tanto Amor Naquelas Escutar Do joven Do joven Pregador Que tinha Tanto Amor Em plena rua Naquele chão Naquele poço E em casa E em casa do simão Naquela relva No entardecer O mundo Viu nascer A paz De uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia Fazia o coração Voltar A ser Criança E Seu nome Era Jesus De Nazaré Sua Fama Se Espalhou E Todos Vinham Ver O fenômeno Do Jovem Pregador Que tinha Tanto Amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem Galileu Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime Que ele fez Quais foram Seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns Privilegiados E mataram A Jesus De Nazaré E no meio De ladrões Puseram Sua Cruz Mas o mundo Ainda tem Medo De Jesus Que tinha Tanto Amor Vitorioso Ressuscitou Após Três dias A vida Ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto Do pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos Proclamamos Que Jesus De Nazaré Glorioso E triunfante Deus Conosco Está Ele é o Cristo E a razão Da nossa fé E um dia Voltará E a razão